Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Então, estou aqui de novo, pra fazer o que? Alguém sabe? Isso, contar uma história pra vocês. Então, vamos fazer silêncio, prestar atenção, aumenta o volume desse vídeo, que tem história. Vamos lá? E a história de hoje se chama Ernesto. De Blandina Franco e José Carlos Lolo. Dizem que o Ernesto é muito calado. Que ele tem a língua enrolada e não sabe falar direito com as pessoas. Dizem que o Ernesto é feio. Que ele tem a cara torta e dá medo nas pessoas. Dizem que o Ernesto é diferente. Que ele usa roupa muito, mas muito, muito mais velha que das outras pessoas. Dizem que o Ernesto é burro. Que ele não entende as outras pessoas. Dizem que o Ernesto é burro. Que ele não sabe agradar as outras pessoas. Dizem que o Ernesto é esquisito. Que ele não se encaixa com outras pessoas. Dizem que o Ernesto é egoísta. Que ele nem liga para as outras pessoas. Todo mundo diz alguma coisa sobre o Ernesto. E ele vive muito. Mas muito sozinho. E muito. Muito triste. Fim. O que foi? Não gostou do final da história? Ah. Mas algumas vezes é assim que as histórias acabam. Tem gente que pensa que quando acaba assim não é culpa de ninguém. Tem gente que não quer nem ficar sabendo desse final. Ah, porque é muito triste. Tem gente que nem entende. Que a tristeza não está só no final da história. Mas em toda a história do Ernesto. Naquela noite. Sozinho. Triste. Muito triste. Ernesto foi dormir. Apagou a luz. E chorou. E você? Você tem alguma coisa para dizer para o Ernesto? Então. Gostou da história? Agora já sabe. Tem aquela tarefinha para você fazer, né? Eu mandei o modelo junto com esse vídeo. Então. É só seguir esse modelo, tá? Se não der para imprimir a folha. Não tem problema. Pega uma folha de caderno. Pega uma folha de ofício em branco. Tá? Só segue o modelo que dei lá. Vai juntando essas folhinhas. Quando a gente voltar para a biblioteca. Aí você mostra. Combinado? Então é isso, gente. Agora eu tenho que ir embora. Acabou a história hoje. E... Até a próxima. Tchau, tchau.